Boa tarde a você que acompanha a programação da NBR, a TV do Governo Federal. Voltamos a falar de Campos do Jordão, no interior do estado de São Paulo, mais precisamente do Centro de Convenções, onde ocorre o 18º Fórum Empresarial do Grupo LIDE, que reúne empresários e também representantes governamentais. Hoje pela manhã, nós tivemos dois debates com a presença de ministros de Estado. O primeiro a falar foi Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, que destacou quais são as áreas prioritárias do governo para a preservação do meio ambiente. Falou principalmente do meio ambiente nas cidades, o meio ambiente urbano. E disse que o governo pretende regulamentar as questões relacionadas ao saneamento básico, a reciclagem de resíduos e também a qualidade do ar. Ricardo Salles também falou que vai fazer uma revisão do licenciamento ambiental, dos processos de licenciamento ambiental, para que o Estado possa se dedicar mais exclusivamente àquilo que é, segundo ele, fundamental e não ficar perdendo tempo nem dinheiro em questões que são menores. Falou, inclusive, que isso deve dar aí um ânimo, uma injeção de produtividade no setor privado, na medida em que as empresas poderão também encarar um processo de licenciamento ambiental mais simples. E destacou a importância de parceria entre o setor público e o setor privado. Em seguida, quem fez a sua palestra foi o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, que destacou os principais problemas que os alunos enfrentam ao longo do ciclo escolar e que acabam por trazer um quadro não muito satisfatório da educação brasileira. Segundo Vélez Rodrigues, os problemas estão concentrados em dois períodos deste ciclo escolar. Logo na entrada, principalmente no momento em que o aluno vai ser alfabetizado e na saída, quando há um problema de evasão do ensino médio. Em relação ao ensino médio, o ministro apontou o ensino profissionalizante como sendo uma boa solução para este tipo de problema e disse que espera contar também com uma parceria com os empresários que estavam aqui presentes, com a iniciativa privada, para que possa haver um aumento, um incremento do ensino profissionalizante no Brasil. Mas o debate que era o mais aguardado hoje, aqui, nesta manhã, no Fórum Empresarial, era o debate com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele falou por cerca de 40 minutos a plateia formada majoritariamente por empresários e disse que começou, aliás, fazendo um diagnóstico da situação econômica do Brasil. Disse que, nos últimos 10 anos, em virtude de uma presença muito grande do Estado na economia brasileira, o crescimento médio nesses últimos 10 anos foi muito pequeno. Segundo ele, 0,6% ao ano do PIB, produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país. E utilizou a seguinte expressão para classificar a situação atual da economia brasileira. Colocaram uma tornozeleira eletrônica na economia, disse o ministro, e que o Estado não pode financiar políticas públicas que aumentem a situação fiscal. Agora, o grande tema, obviamente, foi a proposta da nova Previdência, que o governo federal encaminhou ao Congresso Nacional e que está em tramitação por lá. O ministro Paulo Guedes classificou essa reforma como inescapável e falou que ela é inovadora em muitos sentidos. Por exemplo, na migração para um sistema de capitalização e também um certo escalonamento das contribuições que os trabalhadores terão de fazer ao longo do período em que eles contribuírem para a aposentadoria. O ministro Paulo Guedes também apontou outros eixos macroeconômicos que são muito importantes, segundo ele, para que o país retome a rota de um crescimento um pouco mais sustentável. Ele falou principalmente da desestatização, processo de privatização que deve continuar aí principalmente das empresas estatais. Falou da reforma do Estado e do Pacto Federativo com o aumento de repasse do governo federal para os estados e para os municípios e também da questão da reforma tributária. Falou que o governo deve atacar esses temas tão logo a reforma da nova Previdência seja aprovada no Congresso Nacional. Depois, neste debate, se juntaram ao ministro da Economia, Paulo Guedes, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. Os dois presidentes foram muito enfáticos em elogiar a postura do governo federal no sentido de aproximar-se dos partidos em reuniões que têm acontecido no Palácio do Planalto ontem e também hoje. Por enquanto, são essas as notícias que a gente tem aqui no Fórum Econômico, no Fórum Empresarial, 18º Fórum Empresarial que acontece na cidade de Campos, de Jordão, no interior de São Paulo. Voltamos a qualquer momento com mais informações. Continue a acompanhar a programação da TV NBR, a TV do governo federal. Legenda Adriana Zanotto